Fui topar uma parada na fazenda do Galito Se trago a sorte comigo, é pra não andar solito Disse o patrão, levei fé, agora que tu chegou Pois a rosilha prateada fez fama e ninguém topou Pois a rosilha prateada fez fama e ninguém topou Pedi logo ao capataz e trouxe a cifra mangueira Desimalei os meus cacos ali junto da tronqueira Já não quis entrar em forma e eu molhei uma cucharra Pois queixamente da sebo, eu boto o buçal na marra Pois queixamente da sebo, eu boto o buçal na marra Encilhei devagarito, retirei o maniador Chamei os cuscos pra perto, gritei pro amadrinhador Vai sair vendendo os cacos, mas não precisa trompar Só dá um apertão na orelha, logo depois que eu golpear Só dá um apertão na orelha, logo depois que eu golpear O buçal que eu golpeio, é coro de tamanduá Que faz qualquer curiúdo, de veredita esbarrar Sai o cê pegou na volta, na espor eu endireitei Quando pegou por direito, de pronto me acomodei Quando pegou por direito, de pronto me acomodei Quando me arquei pra golpear, foi igual terminar o mundo A prateada se perdeu, num valo sujo e bem fundo Deu tempo de abrir a perna, de pé saí no costado Em rodada de matungo, nunca fiquei apertado Em rodada de matungo, nunca fiquei apertado Apertei mais um vocal, até rengir a ganache Emirei os meus pelegos, pra não me sujar com baixa Ficou buena e de confiança, tirei pra minha encilhar Quando embalar o meu colcho, deixo herança pra me alpear Quando embalar o meu colcho, deixo herança pra me alpear Música